Música Senador e ex-governador do estado da Paraíba, José Maranhão presidiu pensando a Paraíba na cidade de Cajazeiras. Nós estamos, aliás, nos antecipamos aos movimentos sociais que eclodiram no sul do país e se alastraram por todo o território nacional, por todas as cidades. O PMDB é um partido de vanguarda e percebendo que as soluções para o sucesso de um governo, para um projeto de governo convincente, tem que nascer na sua fonte mais pura, que é a inspiração popular. Resolvemos fazer esse ciclo de debates, esses seminários, para colher da sociedade paraibana as suas ideias, as suas sugestões para a elaboração do nosso projeto de governo em todos os setores da administração. O senhor já foi governador, conhece a Paraíba como ninguém, mas diante desse andar pela Paraíba, pensando em o estado, quais são as deficiências que o senhor tem encontrado e debatido constantemente? Na verdade, o povo da Paraíba é quem tem apontado as deficiências. E elas são gerais em todos os segmentos. Na saúde, na educação, na segurança pública, na mobilidade pública, no abastecimento d'água. Por que o governo que está aí não tem um projeto de governo? O que ele faz com relação ao abastecimento d'água? Que é uma das questões mais graves da Paraíba, é que nós temos 75% do nosso território no Srimiário, onde não tem sequer água de beber. O que ele fez pela saúde? O que ela fez pela segurança pública? A Paraíba está citada, em todas as estatísticas nacionais, como um dos estados mais violentos do Brasil. Diante disso, o PMDB está firme e forte para os próximos embates, inclusive os debates, com o governador Ricardo Coutinho. O PMDB tem resposta para todas essas questões. E muitas das respostas que nós vamos oferecer são calcadas na nossa experiência de governo. Nós tivemos um plano de abastecimento d'água, o maior que já aconteceu no estado da Paraíba. Levamos água a mais de 150 municípios, transportando água de distâncias, como por exemplo a adutora Curema Mãe d'Água, até o Vale do Sabugi, passando por Patos, de mais de 280 quilômetros. E, ao todo, construímos mais de 3 mil quilômetros de adutora para levar água de beber às cidades mais carentes. No tocante a Cajazeiras, o PMDB está recebendo uma nova liderança, o ex-prefeito Carlos Rafael. O PMDB é assim, é um partido que está sempre se renovando na experiência dos nossos líderes sedimentados e na recepção a lideranças novas, como é a de Carlos Rafael, que é um rapaz de muito futuro na política da Paraíba. Nós permanecemos um partido vivo, um partido forte, que está sempre a crescer. Vou falar em futuro, Zé Maranhão, futuro. Veja bem, eu digo sempre que o futuro a Deus pertence, mas é claro que eu pretendo me candidatar. Não defini ainda qual é o posto que eu vou disputar, qual é a candidatura que eu vou disputar. As pessoas lembram sempre o meu nome para senador da República, outros lembram para deputado federal. Uma coisa é certa, eu estou a serviço da Paraíba e a serviço do povo. A manifestação do povo em pesquisas é quem vai dizer o caminho que eu vou seguir.